Fala aí galera, beleza e o chefe estamos aqui galera de Volta para mais um grande vídeo do nosso querido Digestorm, olha aqui como a gente está lindo velho Olha essa pele moleque, olha isso aqui cara, vamos olhar aqui ela no bachossauro mano Mano, no bachossauro ela fica muito linda cara, na moral, olha isso aqui, velho bachossauro fica blindado Meu Deus cara, olha que pele linda cara, lava vermelha é muito linda galera Linda pra caramba, então é isso aí galera, nossa cara, fazia muito tempo, fazia cara Vem muito tempo que a gente não joga uns videozinhos de IDS, eu sei que vocês estavam me perguntando Cadê os vídeos de IDS chefe, porra meu, você sumiu cara, porra velho, cadê tu Então esses dias eu não joguei galera, não joguei, eu estava fazendo umas outras coisas aí, tá Mas sem mais interlonga, vamos mandar aqui um salve Indo maravilhoso para todos vocês Então, bora lá Um grande salve para Firegamer Eduardo Lopes Julio Victor Macamber BR Content TV Senhora Minung Ivan que apareceu e do nada Gui Spark MV Extreme Tia dos Trouxas Que isso cara, Tia dos Trouxas, meu Deus que delícia Vinicius 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 Vila Royal Eduardo Lopes John John Rapaz Não é uma ta foda pra caramba, mano Sandy Games BR Corujão Insano Josué Triton Matheus Tiozão João Gabriel Kai Gamer Murilo Salles Kronos Gold Wallace Freitas Julio Victor Vê ali que tem mais Sila Germânio Eduardo Lopes Guzique Leozinho, BR-0-2 Letra-E, meu grande amigo Replays e ao seu DS E tem também o Vinicius Galera que sempre me pede aqui O grande salvo Aqui dentro do jogo E também temos aqui Isaí Isaac O Isaac também que pede Muito cara, pede um monte aí E eu falei que eu ia mandar para vocês O grande salvo Então galera, esses dias eu fiquei Já estou pegando uma missão Da hora Dá licença Dá licença Sai daqui Caramba Eu quero seguir a missão Mas você não me deixa pegar aqui o barril Sai de cima do barril Gordo Gordo Olha mano Aê 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 Essa missão que eu estou fazendo aqui Galera, para que que ela é? É para desbloquear a recuperação Tá Os camaradinhos, comecei a fazer missão nela agora Estou com 3% Ou seja, eu só fiz uma missão E cada missão que você faz nela aqui Só Sobe 3% Mano É, não sei É uma bosta Sobe muito devagar Velho Mas Eu fiquei tudo full 22 Ó Só não Eu não upei mais o implante de força Por quê? Por que eu vou tirar Eu vou colocar a recuperação do lugar do implante de força Tá galera? Vou colocar a recuperação do lugar do implante de força Só a arma dá 22 Os restos daqui tudo 22 Ó Defesa dilo O dano E alcance Tudo 22 Certo? Então estamos bolados aqui Mano Olha, já apaguei uma Tem que Aí eu fiquei fazendo Ahn Os dilo dores Né Fiquei Fiquei mais jogando lá na manha Fazendo dilo dores aí Geralmente Pra quê? Pra gente aumentar Aqui o negócio do clã Estamos com 30 agora Como você pode ver Certo? Olha aqui Estão com mais 5 espaços Aqui Olha isso aqui Velho É muito caro galera Dessa aqui Isso a gente tem que doar 55 Pra abrir mais um espaço Então a gente tem que doar 55 mil Só pra abrir mais espaço E a coisa que eu tô querendo saber É aumentar o espaço Do inventário do nosso clã Deixa eu mostrar pra vocês O que que tem do inventário do nosso clã Mano Olha isso aqui Tem muita coisa de missão Velho Muita coisa de missão Aí pra moderar o metal Quase que dá Tá vendo? É caro Velho É caro O negócio de De inventário aqui É caro Eu vou focar Por agora Por agora Eu vou focar Só em level Tá? Vou focar bastante em level Certo? Vou focar nesse negócio Que vai ficar Agorinha Tá muito perto Aqui A gente já fica Level 23 Certo? Deixa eu pegar aqui De boa Aí já vai voltar Tudo ao normal Objetivo maior Da nossa série Galera Objetivo maior Chegar no level 45 Mano Entendeu? Chegar no level 45 Botar o dinheiro no level 45 Que é Bichão Entendeu? Aprender mais Jogar Certo? Eu tenho alguns outros dinos Aqui Eu vou Depois eu quero Upar meu Eu não queria não Mas Eu vou Upar meu Bichão Eu quero Eu quero ter dois dinos Cara Quero ter dois dinos Bolados Assim E os dois dinos Que eu mais gosto É o Pache E o Bichão Saldo Confesso Confesso Que no começo Mano Eu tava Meio assim Com Com o Pache Né? E Tava Assim Meio assim Sabe? E falava assim Rapaz Será que eu fiz A escolha Certa E tal Aí eu falei Rapaz E eu tava Muito gostando Delão Sabe? Aí depois Cara Eu vi a potencial Desse camarada Aqui Porra O bicho é Bichão Ué O bicho é Bichão Galera Nossa Senhora E a Gatling Velha A Gatling Galera É muito Muito boa Já tem aqui Desbloqueadinho A postificadora Eu já tenho ela De boa Desbloqueadinho Certo? Já tá tudo Certo Desbloqueado Na parada Vou pegar aqui Tranquilo Galera Perde Muita Muito Live De dinestorm Velho Depois eu vou fazer Live de dinestorm Mas eu quero Muito apoio De todos vocês Velho Muito 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 Apoio De todos vocês Nas lives Certo? Sem ficar atento No canal Certo? É Eu vou deixar Na descrição Uma parada Que é Meu canal Lá na Twitch Onde vocês Podem me encontrar Lá Que eu tô fazendo Live Direto Todos os dias Todos os dias Mano Eu tô em live Lá Certo? Todos os dias Eu tô lá Em live Bato papo Pra galera Tá muito bacana Muito bacana Velho Tá muito interessante Essa parada O negócio Tá Velho Tá muito top Velho Pô galera Completamos Já logo Essa missão Que eu vou pegar Que boa Tá pegando Uma faixa De 9000 9000 Tá bom 52 Falta uns 90 mil Aqui Que é coisa rápida Já vamos ver Qual que é a próxima missão Cara Aqui como eu falei pra vocês Olha isso aqui Mano É muita treta A cada Negócio É 3% Só pra gente liberar Aqui Recuperação Mas Mas Derrotar Baixossauro Mano Mas vale Muito a pena Eu tô sem moedas Cara Eu te Coloco Mostrei Isso aqui Vim lá Mostrando pra vocês Como pra mais rápido Lá Quase Com as moedas Certo E Eu acabei Não jogando Por causa Da guerra Eita Boa Não vai Falar pra nós Não Já sei Já sei Que é aqui Porque eu já fiz Missão Demais Aqui Porque no Ásia Eu fui Eu desbloqueei Essa parada Aqui Mano Eu vou falar Um negócio Pra você Foi Tenso Desbloqueável Foi Tenso Certo Foi Muito Tenso Galera Muito Muito Demora Pra caramba Eu fico imaginando Os é mais Pra gente Desbloquear As coisas Fico Imaginando Como é Que deve Ser Eu O máximo Que eu cheguei Foi Leve 24 Certo Lá No Ásia E Essa Missão Aqui Pra desbloquear Negócio Assim Essa Missão Que foi A última Que eu Fiz Lá Certo Pra desbloquear Alguma Coisa Velho Era Muito Velho Foi Muito Tenso Eu Fiquei Quase Os Dois Dias Fazendo Assim Missão Assim Diretão Cara Demora Muito Só Se eu Ficasse Muito 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 Tempo Aí Eu Não Ficava Muito Tempo Fazendo As Missão Sabe Mas Era Puxado Velho Eu Vou Completar Aqui Galera Mais Uma Missão Mano Olha Isso Aqui Cara Vou Completar Aqui Mais Uma Matando Esses Lidros Já Vou Pegar Outra Missão Que A Gente Já Pegar Já Fazer Que A Parada Não Pode Parar Velho Pode Parar A Laura Tá Ali O Pano Vamos Pegar Eita Meu Deus Do Céu Comboio Galera Comboio Aí Foi Tenso Moleque Comboio É Bichão É É Foda Essas Missão De Comboio As Piores Missões De Dinistorm Comboio Hang Essa Porra Bota As Missão Mais Rápida Pra gente Fazer Desse Caramba Aí Velho Meu Deus Cara Pronto Galera Tamo Aqui Cabano Cabano Olha Isso Aqui Tamo Chegando Já Tá O Que 95% Um Empurrão Chega Aí Que Tem Que Bater Com Alfa Tem Que Bater Com Vários Bichos Tal Olha Isso Aqui Já Chegou O Ponto Ali Velho Velho Essas Amis Essa Aqui Nem Tanto Que Ela É Até Que Ela É Rápido Sabe Porque Ela Pega Desse Ponto Aqui Aqui Mas Tipo Assim Até Que Ela É Mais De Boa Mais Tranquilo Pra Poder Tá Fazendo Deixa Eu Tô Dar De De Boa Tá Precisando Muito Muito Desse De Recuperação Velho Eu Pensei Em Comprar Na Mulher Eu Pensei Não Vou Comprar Na Raça Velho Eu Só Não Lembro Quanto Que É Pra Poder Comprar Ele Já Level 25 Mano Eu Já Devo Ter Quase 100 Eu Acho Que Deve Ter Uma Faixa Eita Tem Corpo Laranja Aqui Mano Corpo Laranja É Muito Bom Cara Eita Lasqueiro Tem Corpo Laranja Tem O que Mais Velho Eu Tô Com Tanta Pele Mas Tanta Pele Galera Deixa Vamos Abatar Logo Esse Outro Aqui Isso De Boa Não Tô Usando 3 Vou Ver O que Eu Jogo Fora Aqui O que A gente Pode Jogar Fora Aqui A gente Pode Jogar Fora Galera Isso Aqui Eu Vou Descartar Que Eu Não Vou Arrumar Elão Então O que A gente Vai Fazer Recuperar Aqui De Boas No Sabari Love Pegar Aquele Corpo Laranja Ali Que Esses Aqui Esses Negócios Que Nem Vou Pegar Velho Porque Vai Vim Já Levanta Tomar Que Vem Por Lula Mandar Link Aqui Velho Ó Ó Ó Já Vai Chegar No Local Já Pegar O Curpo Laranjado Aqui Não Não Quero Bom Já Completamos Outra Missão Que Bolado Mano 9000 Disperience Vamos Lá Para 71k Falta Mais 70 Rapidão Cara Rapidex Falta Mais 70 Menos Dez Missão Zinha A gente Já Upa No Modo Hard Bolado Sei Que Eu Estou Muito Atrasado Tá Galera É Então Eu Vi Muita Gente Falando Então Com 70 E Pou Episódios E O Cara Falta Você Tá Com 70 E Pou Episódios Mas Você Tá Lá 22 Não Cara Joguei Uns 30 Episódios 40 Episódios Só No Asia Só No Asia Entendeu Então Eu Joguei No Asia Antes De Jogar Aqui No American 3 Beleza Então Galera A gente Vai Ficando Por Aqui Certo Muito Obrigado A todos Vocês Que sempre Acompanham E Dão Aqui Super Like Galera Vamos Chegar Ais Ais 100 Like Velho Conto Muito Com Vocês Isso Me Ajuda Pra Caramba Vocês Me Ajudam Tanto Com Like Porque O Like Divulga Cada Vez Mais Nosso Canal E Se Você Curte Muito O Tine Storm Aqui No Canal Quer Que a Seja Continua Deixa Um Like Deixa Um Comentário Que Eu Vou Pegar Vou Responder Vou Te E A Interagir Melhor Beleza Então É Isso É Muito Obrigado A Todos Vocês Falou E Até O Próximo Vídeo